Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um jogo 2x0 com o RAP consistente, como sempre a gente pode esperar, do Imperador da Rússia e dono quase do cenário europeu de Warcrash 3. Vamos ver se o Votx consegue se restabelecer, porque a situação está complicada, basta um posicionamento errado e o RAP já chega que nem um trator, girando, girando e atropelando tudo que tem pela frente. Então, vamos ver o que o Votx pode fazer de diferente. Finalmente ele está puxando o Cryptoid e do outro lado o RAP também com o Cryptoid. Então, aquela fight, aquela jogadinha de besouro dos dois lados, que, bom, é o jeito, talvez possa ser o jogo do Votx que ele pode tirar algum proveito. Vamos ver se ele consegue forçar essa estratégia e levar na melhor contra o Imperador da Rússia. A cidade está sob a siege. Cara, a build é quase idêntica, né, mano? Dá uma olhadinha ali, a build é quase idêntica dos dois lados. Vai rolar ESP... Ô, meus amigos, ele também cancelou, não. O Votx não cancelou o altar. RAP fazendo uma rota um pouquinho diferente. Ah, cancelou sim. Não, não cancelou, mas ele vende. Ele vende o altar para ter mais recursos e conseguir levantar a expansão mais rápido. O RAP já está de olho, olha como ele está por ali. Olha como o garoto está safado, já está olhando, já está olhando, já está de olho, já quer fazer alguma coisa. Por enquanto, o Votx vai levar um tempinho até fazer essa expansão. Já está levantando o segurate, acho que dentro da expansão. Pelo menos o Votx fez um pouquinho mais rápido. E já está no domínio do centro do mapa. Então está aí, ele já está no centro. E o encontro de besouros, gols, esqueletos e tudo o que mais há entre os dois. E o Votx pode fazer exatamente isso daqui. Ignorar o seu adversário e ir para o cancelamento da Gold Mine. É isso que ele quer, atrasar o jogo do seu adversário. Já conseguiu. Esse era o plano. Não era nem brigar frente a frente. Era cancelar a Gold Mine do seu adversário. Já pega o level 2. Do outro lado, o Rappi também está no level 2. E ele tem essa vantagem, o jogador espanhol tem essa vantagem de estar mais perto do centro. Então, se ele forçar a briga, ele consegue defender a partir desse posicionamento a sua expansão. Tá aí, level 2 para os dois. Vai voltando. Sabe que a Ziggurat pode finalizar em breve. Tem que se reposicionar. Ele está com um gol a menos. E o Rappi ainda não forçou essa briga, pelo menos contra a expansão do seu adversário. Deu vantagem de tempo para o Vortex, que não teve que cancelar a sua Gold Mine. Rappi vai tentar dominar o centro, ganhar uma vantagem Z de XP. Quem sabe de algum item interessante que possa dropar por ali. Para os dois, empenho para tentar segurar o Crypt Lord do Vortex. Pode rolar a punição também. Já consegue eliminar um gol. Vai ser dois. Vão ser três, muito em breve. Vantagem grosseira agora para o Vortex, que conseguiu fazer uma boa eliminação. E mais um empenho sensacional. Cada gol que cai pode ser revivido como visorinhos de algum dos lados. Mas quem acaba tirando a melhor, por enquanto, é o Rappi que já está no level 3. Está levantando bisourinhos no level 2. E o Vortex acabou no meio de um Surround meio conturbado. Olha contra a Surround. Quem que vai puxar o gatilho antes? É Rappi ou é Vortex primeiro o teleporte. O Vortex está segurando. Ele vai querer gastar. Ele não vai, ele não vai gastar. Olha só, tinha dois gols surpresa ali pelas costas. E conseguiu forçar no finalzinho o teleporte. Quando você acha que o Rappi não tinha vantagem, ele trouxe a vantagem do nada. Mas do nada mesmo. Não é à toa que é o Imperador Russo, meus amigos. A força dos jogadores está em cima. Ele ainda fechou o campo com dois gols ali na vida baixíssima. Vantagem para o Vortex que está indo para a Tier 2, refazendo o altar. Como ele não sofreu aquele cancelamento no começo, ele pode trabalhar com tecnologia mais cedo do que o Rappi. Pode ter um gap, um vácuo, onde o Vortex tenha dois heróis e o Rappi não. E quem sabe o jogador espanhol agora fature um jogo contra esta muralha russa que é o Rappi. Vantagem para o Vortex que está indo para a Tier 2, refazendo o Rappi é o Rappi. E o Vortex tirou um item muito bom, que é a Poção de Mana. Comprou uma botinha. Vai comprar o que? Scroll? Alguma outra coisa. Tem bastante gold para trabalhar, para investir. É, um scrollzinho. Vai tentar alguma pressão contra a expansão do Rappi. Fly 100% conseguiu virar contra o 1-2-0? Sim. Movimentação dos dois lados. São três exércitos, é Murloc e é dois Undead sanduichando os Murlocos por ali. Que vai tirar melhor 40 de Supply contra 42. Empenho de um lado. Bom empenho por ali, só que nessa briga de empenho que leva melhor o Vortex que tem scroll, que tem Poção de Mana. E pode continuar levantando sem parar. Mais um empenho. Olha essa briga de empenho dos dois lados. E vai ter mais um Vortex. Mesmo assim, o Rappi está insistindo nesta briga. Level 4 contra level 4. E olha só, mano. Mestre da Masmora. Nossa, faz tempo que não vejo nenhum vídeo de Warcraft 3. Então chega mais, mestre. Chega mais que estamos prestes a presenciar. Estamos, na realidade, acompanhando as finais da Europa da DreamHack. Maior circuito global de Warcraft 3 atualmente. Finais da temporada. Em 2021 teremos mais uma temporada. Já está confirmado pela própria ESL. Já está confirmado também pela própria DreamHack. Inclusive com mais opções e mais campeonatos para o pessoal das Américas. O seu demanda é importante. O Vortex tem essa vantagem do segundo herói. O Rappi está atrás da tecnologia. Veja aí a Tier 2 ainda sendo feita. Isso daí é reflexo somente daquela iniciativa do Vortex de cancelar a Goldmine. Só aquela ação já criou esta vantagem de ter o segundo herói. Vamos ver se agora o Vortex consegue aproveitar isso. Empenho por aqui. Vai querer comprar essa briga. Quer comprar, quer comprar. Já força o primeiro scroll do Rappi. Por enquanto, o Vortex ainda não utilizou a poção de mana. Tá posicionando pra mais um empenho. Tem que tomar cuidado com o DK. O DK tá meio fora de posição. Vai rolar surround. Vai rolar surround. Olha só esse posicionamento cruel desse Death Knight. Na base do erro de posicionamento, o Rappi conseguiu distanciar o seu adversário. 88 pessoas acompanhando aqui na Twitch. E se você tá acompanhando pelo YouTube, manda um grande abraço. Manda um salve. Vocês merecem. Muito obrigado por me ajudar a manter o Warcraft 3 vivo. Bora que bora. Posicionamento por aqui pra tentar eliminar a Shadow Priest. O Rappi tá começando a ficar atrás da partida. Ainda tá com um herói a menos. O Vortex vai fazendo esse posicionamento. Vai tentar forçar o surround. Tem teleporte do lado do Rappi pra ele fugir de qualquer situação complicada. Vai comprar o surround com o Impale. Ganhar esse posicionamento. Força um teleporte do Rappi. Força um recurso por parte dele. E é isso daí. Albin Show. Vai ter jogador brasileiro jogando? Hoje não. Porque nenhum jogador brasileiro, inclusive, passou para uma temporada da DreamHack. O máximo que nós conseguimos foi o Philboys, que passou na seletiva aberta, mas ficou ali no quase pra entrar numa das temporadas da DreamHack. Precisava ganhar mais duas partidas, mas não conseguiu. Mas continua e aposta. Aposta ainda está de pé. Se algum brasileiro passar para a DreamHack, talvez eu raspe a cabeça? Talvez, talvez, talvez. Eu acho que tem que confirmar ainda. O cenário brasileiro agora está crescendo cada vez mais, hein? Depois, agora, dessa final da Europa, nós teremos a final das Américas entre Hitman dos Estados Unidos e Cruncher, também dos Estados Unidos. Já tivemos a final na Ásia e o Vortex aí com 63 de Supply vai tentar forçar essa próxima briga. Ele tem uma Banshee, uma Banshee e trazendo mais algumas lá dentro da sua base. 65 de Supply vai fazendo essa movimentação. Tem que tomar cuidado! Tem que tomar cuidado! Já vai forçando em cima do Ziggurat. Olha só, empenho por aqui. Empenho de resposta também, mas do lado do Rapper ele está perdendo. Algumas unidades tem que tomar cuidado com esse Death Knight. Ele teve que utilizar por ali a primeira posição, mas tem que tomar cuidado também com o empenho. Já levanta. O Vortex pode entregar essa vontade. Pode entregar essa vontade se ele perder o Death Knight. Não! Ele acabou voltando com o Death Knight! E que que esse Link está fora de posição, Micão? Cuidado, meu amigo! Cuidado, cuidado para não entregar nenhum momento importantíssimo por aqui. Mesmo assim, as Coupes de Fiends estão caindo, estão caindo, estão caindo, mano! O Vortex pode sofrer alguns abates e entregar uma XP relevante para o Rapper. Tanto que sem Death Knight não dá para resistir por muito tempo. Ele já larga a pressão em cima dessa expansão do Rapper. E mesmo com a vantagem, só precisou um erro de posicionamento do Death Knight para parar toda essa pressão em cima da expansão do Rapper. TK garantindo o level 3. É uma vantagenzinha interessante nas mãos do Rapper. Não é... No geral, o Vortex ainda continua na frente. Você vê essa diferença um pouquinho disparada em questão de supply de comida. Eita, peraí, 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 peraí. Então quer dizer que o Vortex mandou uma pressão de Goals ali dentro da Gold Mine do Rapper e conseguiu destruir? Foi Goals ou foi de... Foi Goals ou foi de... Bisourinhos? Deixa eu confirmar. No meu retorno aqui. Acho que foi dos dois. Cara, que sensacional. Ele conseguiu fazer uma pressão. Por isso que ele estava um pouquinho esperto nessa última briga. Por isso que o Death Knight pode ter sido eliminado. Vamos ver agora. O Vortex vai crescendo, vai criando essa vantagem. Criando um abismo de diferença. De estrutura entre os dois. E agora com o Banx, para ter resistência de dano mágico. Ele tem essa vantagem também. As Banx com essa barreira de magia vão proteger as unidades do dano do empenho. E o Vortex está numa bela situação por aqui. Olha esse start. Já compra o começo desta briga por aqui. Tem empenho de retorno. Evita o dano do empenho. Mas o empenho continua causando stun. 52 contra 80. Um empenho que só pega dois. Consegue eliminar! Mas aipado aquele elite do noto. E o Rappen não pensa das vezes. Já percebeu a diferença de supply. E já percebeu que estava atrás. Vitória para o Vortex. Vortex 2 a 1. Neste jogo que vocês perceberam que só bastou uma movimentação. Fazer o campo da expansão um pouquinho mais rápido. Já garantiu o tempo do Vortex rotacionar o mapa e destruir aquela landmine. Boa parte da vantagem que ele conquistou nesse jogo foi baseada naquilo lá. Por isso que o early game é extremamente importante. E o Vortex conseguiu criar um jogo interessante. Claro que teve todo o micro. Teve todo o gerenciamento do macro também no decorrer do jogo. Mas não seria da mesma forma se ele não tivesse conquistado aquela vantagem no early game. Sensacional! Vamos ver se o Vortex consegue forçar em 2x2. Quem sabe tirar um título do Rappen. Mas será? 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 Será?